Olá meus amores tudo bem com vocês no vídeo de hoje vamos aprender a fazer uma esmaltação em gel com efeito marmorizado uma decoração muito linda e semi encapsulada ou seja na hora da manutenção é muito mais fácil prática para retirar essa decoração então se vocês gostam desse tipo de vídeo já deixa seu like aqui embaixo se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e não esquece de ativar o Sininho de notificações para sempre receber os vídeos que forem saindo e vamos lá nessa unha eu fiz um alongamento de fibra de vidro já terminei toda a parte do acabamento finalizei com a lixa buffer e retirei o excesso de cutícula aqui no canal já tem vídeos de construção de alongamento e como fazer a preparação da fibra de vidro também vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês para fazer a esmaltação em gel vou utilizar esse esmalte branco da nail perfect gosto muito dele que ele é bem branquinho e não é muito grosso nem ralo é na medida certa vou dar uma empurradinha na cutícula para abrir bastante espaço para a esmaltação agora eu vou fazer a primeira camada do branco venho com pouca quantidade pois ele é bem pigmentado passo da metade da unha para baixo depois vou empurrando o pincel o máximo que puder para chegar bem perto da cutícula passo nas laterais sem excesso no pincel e vou contornando agora eu pego uma base e coloco uma gotinha de esmalte gel branco e com o pincel bem fininho pego um pouquinho desse esmalte e vou contornando a área da cutícula para ficar um acabamento bem pertinho dessa área e aí Depois eu levo para a cabine por 30 segundos. Saindo da cabine, vamos para a segunda camada de gel e faço da mesma forma, concentro da metade da unha para baixo e empurro até chegar bem perto da cutícula e vou passando por toda unha. E aí E aí E aí Passa um pouco na pontinha também, sem excesso, para não engrossar essa ponta. Limpo, se tiver sujado algo, e levo para a cabine por um minuto. Agora, para decoração, vou usar esse esmalte em gel preto e esse top coat da Volia. Coloco uma gotinha de top coat e uma gotinha do esmalte em gel preto. E com um pincel bem fininho, esse pincel, pessoal, eu que adaptei. Fui cortando os pelinhos dele até ele ficar assim, bem fininho. Pego um pouquinho do preto aqui e misturo no top coat. Agora, eu vou passar uma camadinha fina de top coat por toda a unha. Aqui, pessoal, uma dica que eu dou é sobre o top coat. Eu testei com o pretinho do poder e não fica um resultado legal. Quando eu faço os traços com o preto, abre muito e não fica um efeito muito bom. Agora, com esse top coat da Volia, eu gostei. Então, eu passo uma camadinha por toda a unha e não levo para a cabine ainda. E vamos lá. Com o pincel, eu pego um pouquinho do preto. E vou fazer os traços bem fininhos. Aí, aqui, pessoal, vai da criatividade de vocês. A quantidade de traços, a posição dos traços. Aí, vocês decidem. Agora, para ir espalhar e abrir esses tracinhos, eu vou pegando um pouco da misturinha de top coat com o esmalte gel preto. E vou passando para ir espalhar o preto. Tô fazendo aqui bem devagar, pessoal. Para vocês verem. Porque isso aqui, com a prática, a gente faz bem rápido. E vou misturando para abrir essa cor. Se quiser mais claro, eu espalho mais. Se quiser mais escuro, é só espalhar menos. Aí, fica a critério de vocês. Feito isso, eu levo para a cabine por 10 segundinhos. Saindo da cabine, eu vou vir com o preto. E fazer uns tracinhos pretos bem fininhos por cima. Para parecer uns raios. Fica bem legal. E para secar esse preto, eu levo para a cabine por mais 10 segundinhos. Agora, para dar um brilho nessa decoração, eu vou usar essa folha de ouro aqui. Pego uns pedacinhos e bato para ficar bem picadinho. Passo um pouquinho de top coat, só onde vou colocar a folha de ouro. Para ela poder grudar. E vou colocando os pedacinhos. Coloco aqui, onde vocês preferirem. E vou colocar os pedacinhos. Feito isso, eu levo para a cabine por 10 segundinhos. Agora, eu vou finalizar com uma camadinha de top coat por toda a unha. E levo para a cabine por 60 segundos. Saindo da cabine, passo um óleozinho de cutícula para hidratar. E pronto pessoal, nossa esmaltação em gel com efeito marmorizado está finalizada. Eu gosto muito dessas decorações semi encapsuladas, só com top coat, pois na hora da manutenção fica muito mais fácil e rápido para retirar do que uma unha com decoração encapsulada com gel. Então, amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E não esqueçam de deixar o like para ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo pessoal. E se inscrevam até o próximo vídeo pessoal. E aí E aí E aí